O sucesso da semana, um convinto jovem com muito ritmo e bom humor. Please, você não soube me amar. Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina? Você fica torcendo e querendo que ela estivesse? Aí, finalmente, você encontra o grupo. Que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar? Muito obrigada. Garçom, uma cerveja? Só tem choque. Desce dois, desce mais. Amor, peixe uma porção de batata frita. Ok, você venceu, batata frita. Aí, papapá, papapá, papapá. Titi, tititi, tititi, tititi. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Todo mundo dizia que a gente se parecia, trouxei de tal e coisa e coisa e tal. E realmente, a gente era, a gente era um casal, a um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso. Nada, 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 nada. Foi mexendo nessa prática. Dessa maneira assim dramática. Eu tava nervoso. Nosso amor é qualquer ser sinfônica. Eu sei. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não sou do meu amor 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 Oh baby, no